Nós somos loucos, somos cruzeiros, nós somos loucos. Boa noite, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Em busca da liderança, Cruzeiro enfrenta o América domingo, às 17 horas, na Arena Independência. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprova impresso de 300 milhões. Robinho está de volta, quem vai sair? Sada Cruzeiro enfrenta o vôlei Renata, neste sábado, no Riachão, lá em Contagem. Está no ar o programa que fala das coisas do Cruzeiro, para você, telespectador. Olha, o Cruzeiro tem um jogo difícil no domingo, o jogo do América com o Givanil, está certinho, classificou na Copa do Brasil e o Cruzeiro vai com a força total, com a força total. Todo mundo vai jogar, eu não sei aonde que o mano vai colocar. Robinho, Robinho, tem lugar no time. Eu acho que ele vai tirar o Rafinha, não sei se ele vai tirar o Rafinha. Mas isso nós vamos discutir aqui depois, tá pessoal? Então os ingressos já estão à venda, os preços para a torcida do Cruzeiro, acho que é R$ 24,00, o mais barato, não é isso? É o preço único, R$ 24,00. E a torcida do Cruzeiro vai encher a independência, porque a torcida do América não vai encher. Vai dar o quê? 4, 5 mil pessoas da torcida do América. Lá cabe 20 mil, 21 mil pessoas, então o restante vai ser da torcida do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro vai comprar, vai participar desse negócio. Só 12 mil? Não, é menos, é só o lado da Esmênia Antunes, das cabinhas. Cabe quantos? Não sei, porque o resto, atrás do gol e do lado, toda a pitanguinha do América. Então acho que é só 6, 7 mil. Mas é isso aí que eu falo que o dirigente, o membro do Campo do Norte da América, o dirigente é que é absurdo demais, gente. Ao invés de ganhar o dinheiro agora, aumentou o preço do ingresso para a torcida do Cruzeiro, aumentou, e deixa vender à vontade lá para a torcida do Cruzeiro. Deixa um espaço lá para a torcida do América de 5 mil pessoas. Aliás, põe 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, que não vai isso na torcida do América, não vai. Põe lá o resto, vende para a torcida do Cruzeiro e ganha dinheiro. Mas não sabe trabalhar, não sabe ter o danado da rivalidade. E aí fica, não, não pode, não pode isso, não pode aqui. Faz igual aquele outro lá que põe alto-falante, cantando música lá. Olha, é por isso que o futebol de Minas não vai para frente, é por isso. Vai ficar sempre essa mesmice aí de Cruzeiro, Atlético e América. Cruzeiro, Atlético e América. Então é bobagem isso. Tem que fazer esses jogos, Cruzeiro, Atlético e América, é no Mineirão, gente. Atlético, tem que jogar no Mineirão, 50 para lá e 50 para cá, igual era antigamente. A coisa ia ficar bonito, espetáculo, futebol é alegria, tá? E, olha, depois eu vou explicar aí como é que foi a reunião lá do Conselho na segunda-feira. Foi aprovado um empréstimo aí de 300 milhões para o Cruzeiro pagar as dívidas que tem. Depois eu vou falar sobre isso aí, eu sei que o torcedor do Cruzeiro quer saber como vai ser isso, como que não vai. Olha, teve duas pessoas só lá contra, duas, dois conselheiros, só que votaram contra. O resto, 314 lá foram a favor. E o Robinho também está de volta para esse jogo aí contra o América, clássico. O Robinho é titular absoluto do time do Cruzeiro. Vai estar de volta, não sei quem vai sair ali, nós vamos ouvir a opinião de cada um dos componentes da mesa aqui. E o torcedor, olha, sábado, no Riachão tem o vôlei, o Sada vôlei contra o vôlei Renata. É uma equipe formada aí por Renata, é uma marca e tal, de algum produto. Então, chamou o vôlei Renata, como é o Sada Cruzeiro. Então, esse jogo é sábado à noite lá no Riachão, tá? Os ingressos estão à venda, são R$ 10,00 o ingresso, R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia, tá? R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia. Lá no Riachão, ele vai vender também na hora lá do jogo, tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Vamos falar. Boa noite, Karim, tudo bem, meu amigo? Vou pôr o pessoal logo na roda para a gente bater um papo, não é isso? Boa noite, Eduardo. Boa noite para os colegas da bancada. Boa noite para mais de 9 milhões de torcedores espalhados por todo esse planeta azul, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Eduardo, eu quero fazer, nesse tema que você colocou, porque eu quero voltar um pouquinho para o jogo de domingo passado do Cruzeiro. Mas como eu fiquei satisfeito com o Henrique, com o Romero jogando no meio de campo? Cara, eu já cheguei à conclusão que eu acho que agora o Mano Menezes está com um abacaxi danado, no bom sentido do abacaxi. Porque o Romero jogou muita bola. Ele é um cara que dá velocidade, ele combate o tempo todo, ele 45 minutos do segundo tempo ele está lutando, ele tem um bom passe, ele toma a bola. Então eu fiquei muito satisfeito com ele, fiquei muito satisfeito com o que o Mano Menezes falou, que a partir de agora ele não precisa de improvisar mais o Romero na lateral direita e que vai colocar o Romero para disputar no meio de campo ali com quem ele achar que deva disputar com ele. Mas que para mim hoje, não sou técnico. Por que ele não vai mais improvisar o Romero na lateral direita? Porque o Cruzeiro contratou, contratou e contratou bem. Contratou o Dodô, contratou o Orejuela. Ah, isso que foi o Orejuela. Luiz. Foi para mim, porque depois vai falar. Eu queria você falar o Orejuela. O Orejuela, que indica-se para trás, os dois jogos que ele fez, ele ganhou o melhor jogador em campo. É, foi mesmo. E isso é bom para o Cruzeiro? Por quê? Porque ali no meio de campo agora vai ter disputa. Para mim, o Romero não pode deixar de ser titular. Agora, quem vai sair para o Romero? Porque quem vai sair, está aí. Ou é o Lucas Silva ou é o Cabral. Porque o meio de campo que o Cruzeiro sempre fez foi Henrique ou Cabral ou o Lucas Silva. Então, entre Cabral e o Lucas Silva, gente, a gente não precisa entender muito de futebol para saber que o Romero é melhor que esses dois caras. Mas vamos deixar para o pessoal aí. Depois, se for voltar no jogo de domingo, a gente fala. Mas estou muito satisfeito e estou muito satisfeito também com o desempenho do Marquinhos e do Gabriel. Do Marquinhos e do Gabriel, não. Também. Mas do Rafinha. Rafinha. É impressionante. O cara corre o tempo inteiro. Pois é. Mas eu garanto para você que o Romero não vai sair do time. Nossa senhora. Então, eu vou rezar. O Romero não vai sair do time. Não vai sair do time. Qual do ataque do meio de campo dos jogadores que vão entrar no time? São todos atacantes, cara. Então, ele tem que proteger ali atrás. Boa noite, Wendel. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem? Bacana participar. Beleza. Mas agora o quê? Bacana participar. Mas agora você vai participar sim. Não, eu quero fazer parte dessa mesa. Dessa mesa. Falar das coisas do Cruzeiro, né, Wendel? Inteligentes e que, além de ser entendedores do futebol, sempre com um papo bacana. O interessante é que vocês citaram em dois jogadores aí que desde o começo do ano a gente vem falando, que é o Romero e o Rafinha. E o Rafinha. São jogadores de extrema confiança do Mano Menezes. Eu, sinceramente, não vejo hoje esses dois fora da equipe. São dois jogadores que dão sustentação, principalmente para o meio de campo. E o Rafinha é aquele que faz o trabalho sujo. Lá e volta, vai e volta. Faz gols, dá assistência. Então, eu vejo, assim, a cara do Cruzeiro hoje com esses dois jogadores. Já vejo mais o Marquinhos Gabriel dando o lugar aí para a volta do Robinho. Vamos esperar aí domingo. Depois, acho que vai ter votação, Carimbo. Sempre tem. Depois, cada um vai colocar quem vai sair, que ele acha a opinião de cada um. E vamos ver que eu acho que o Marquinhos Gabriel também não vai sair. Mas que disputa boa, hein? É, só. A cada dia pior. A cada dia pior de montar isso aqui. Ainda tem o Thiago Neves, hein? Pior não, melhor. Ainda tem o Thiago Neves, hein? Que ainda vai querer um lugarzinho no time também, né? É, vamos ver. E aí, Alexandre, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Um abraço, Eduardo, Carimbo, Wendel, Sérgio, a única torcida de Minas que não caiu para a segunda divisão. Eu acho que ficou claro no Campeonato Mineiro que aquela ideia que o Carimbo falou a dois programas anteriores que ele jogaria, possivelmente com um volante só, eu acho que já tirou da cabeça, né? Pode ser que tenha em jogo que faça isso. O Campeonato Mineiro, com esses times fracos, ele só está jogando. É, é diferente. Outro técnico. Eu falei aqui semana passada, o Alexandre não estava, mas eu falei, o Vanderlei faria isso. Mas o Mano Mineiro não faz. É, eu também já tirei isso da cabeça. Então, eu estou mais com o Andrew, mesmo o Marquinhos e o Gabriel jogando muito bem esses jogos, eu acho que nesse jogo ele vai acabar ficando no banco com a linha dos três lá, com o Rodriguinho no meio, o Robinho na direita e o Rafinha na esquerda. Ah, eu não acredito que ele vai tirar o Marquinhos e o Gabriel, não. Mas ele vai tirar. Vai tirar, eu acho que... Mas o Thiago Neves e o Fred machucados agora, ele pode manter o Marquinhos? Não, o Fred está machucado. Tá, eu acho que... Não, mas você vai tirar o Rodriguinho, o Rafinha ou o Robinho? Eu acho que ele vai tirar o Rafinha. Ah, nossa. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai tirar o Rafinha. Eu acho que ele vai tirar o Rafinha porque o Robinho vai compor ali. E ele não vai deixar o Robinho no banco não. Não vai não. Ele vai com o Lucas Romero e o Henrique e o Robinho ali no meio. O Rafinha, taticamente, é um... É perfeito. Ele é. Ele é. É um dos jogadores de... Todo pé que é um... De extrema, de beirada e que faz o trabalho. Mas e se ele na hora que voltou o Thiago Neves? Aí eu acho que o Thiago Neves... Pois é, ué. Ah, você está falando para o jogo de domingo agora? É, domingo. Ah, não. O Rafinha não sai, não. Com o Fred machucado, não sai, não. Não, mas o Fred não treinou ontem e hoje. É, mas a gente já disse que o Fred tem o Raniel, né? É, mas ali vai ser o Raniel. O Fred não julgando, vai ser o Raniel. Não vai pôr ninguém lá na frente, não. É, então o Rafinha não sai, não, porque não vai ter outro. Não. O Robinho, o Rodriguinho, o Rafinha e o Raniel. E o Marquinhos e o Raniel no banco. Eu acho que sim. Ele não tira o Rafinha para botar o... E você, Sérgio? O que você acha? Eu acho que o Marquinhos e o Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos, a torcida do Cruzeiro. 9 milhões e um. 9 milhões e um. 9 milhões e um. E morou a falar. A minha netinha também é cruzeirense, não, 9 milhões e um. Eu também, assim, eu acho que ele vai tirar o Marquinhos. Não, o Marquinhos joga bem demais, mas o problema já é o que o Wendel falou. Taticamente o Rafinha é uma formiguinha, né? Formiguinha atômica. Participa, marca gol, combate, lembra dessa, 34 anos. E é um jogador de vacância. Exatamente. Todo treinador quer ter jogador dessa forma. Eu também. Mas, gente, na minha opinião, ele vai tirar o Rafinha. O Robinho voltar, ele vai tirar o Rafinha. Ele não vai tirar o Marquinhos. Escuta o que eu estou falando. O Marquinhos, o Gabriel, não vai. O gol do Fred Sábio, do Guilherme, foi de quem? Passa foi de quem? Dele. Do Marquinhos. Foi. O outro lá. O outro gol. O Rafinha cruzou para o gol do Rodriguinho. E fez gol. 2x1 para o Rafinha. É, o Rafinha deu o passe. Mas e no outro jogo? O Rafinha fez o gol do Guilherme. E não podemos esquecer que entra ano e sai ano, o Mano mantém o Rafinha aí. Exatamente. É tipo de jogador de confiança. Esse cara, se eu mandei lá para o gol, ele vai. Então vai ter que colocar 12. Mas o problema é o seguinte. Em vários jogos aí, todo mundo vai jogar. Meio tempo, segundo tempo ele entra com o Marquinhos. Mas domingo? É, eu decorei da partida. Domingo vale a liderança. Vale a liderança. Ele tira, segundo tempo ele entra com o Marquinhos, que joga muito. Mas ele precisa de um cara que joga pela esquerda. Você lembra do Arrascaeta? Jogava pela esquerda. Já que você falou dele, todo jogo contra o América era impressionante. O Arrascaeta fazia gol. Nossa, o Arrascaeta, tanto é que o Levanato Menino do ano passado, que ele fez aquele golaço. É, que foi o melhor. É, o Levanato Menino do Brasil no ano. Mas eu acho que o Rodriguinho não vai tirar. É, o Rodriguinho vai. Não vai, né? Não, porque o Rodriguinho precisa engrenar também, né? É, e se ele te arma o Leves ali, o meio de campo com o outro, para armar, né? Para armar as jogadas. E a lei do êxodo vai funcionar, o Rodriguinho vai... A lei do êxodo, né? Nós estamos... Contra o América. Estou comentando muito sobre o ataque, mas... Agora eu vou puxar um pouquinho lá para frente. E na Libertadores? Qual o defensor que vai... Ah, é que o Fred, o Delano pode jogar o primeiro jogo, né? Porque ele foi expulso contra o Bruno. Ali vai ser o... Murilo? Eu acho que é o Bruno. Não, o Murilo ou o Fabrício? Ah, não. Eu acho que é o Fabrício. E eu também acho o Bruno. Também acho que é o Fabrício. É, porque o Murilo não está vindo. Eu acho que o Murilo... O Murilo entrou no jogo aí agora. Foi atrapalhar a reposição do goleiro, levou o primeiro cartão. Aí ficou pendurado, depois foi expulso no segundo tempo. Sim, são bobas. Não, mas tem o início também, né, gente? Tem que... Não, no jogo contra o... Isso foi o jogo contra o... Contra boa, lá. E contra o Atlético, também. É, contra o Atlético, ele entrou no lugar do Dedé. Primeiro lance, ele rebatou o Palmeiras. Apesar de que o Bruno joga mais para o lado de cá, né? Mais para o lado do Dedé. O jogo é lá? É o jogo. O primeiro jogo é dia... É quarta-feira de cinza, 7 de março. 7 de março. E depois do carnaval. É, na quarta-feira de cinza. Depois do carnaval. A turma chegando toda... Não, não estamos... Você lembra que ano passado, na estreia do Cruzeiro lá contra o Racing... Ele improvisou. Não, o Manoel jogou mal pra caramba, Cruzeiro. Fala, o Manoel, né? Nossa senhora. O Léo não pôde jogar. Eu acho que o Manoel e o Murilo não estão bem à par, não. E os dois falharam demais nesse jogo, que o Racing... É, vamos ver. O Murilo, depois que teve aquela contusão, né, cara? Ele não voltou bem. Mas o Mano sabe o que está fazendo. O cara que eu estou torcendo é o Manoel, para ele acertar lá, para ele ficar. Aluga um barracão, eu vou morar com ele, então. Não, o negócio é o seguinte, viu? Eu quero ter minha especialidade. Ele é do Cruzeiro, ainda é, né? É, mas por isso que eu estou falando. Tem emprestado, só um ano lá, né? Ganhar 500 mil por mês. Não precisa falar o salário quando quer ganhar, não? Não precisa falar isso, não, viu? Não precisa, não. Deixa eu falar. O Beno aqui é bolão, Tom. Deixa eu falar. Depois nós vamos falar, cada um, a escalação do time, provável time, para o domingo. Eu quero ver quem é que vai dar opinião, quem é que vai bater. E aí, na semana que vem, nós vamos ver quem é que acertou, quem não acertou. Mas ele não vale. No último, você acertou. Você viu o treinamento? Você sabia que... Não, gente. Eu falei que o Romero... Você não estava aqui, como eu falei que o Romero... Não vai fugir muito de Marquinhos, Gabriel e... Ele não vai tirar mais do Romero. E o... É, mas ainda tem a dúvida do Romero ou o Lucas Silva também. Não, não é dúvida. Eu também acho que o Romero que ele jogou. Você foi... Não foi no campo comigo? Não é dúvida. Ô, bicho, o Romero jogou, você viu o jogo? Jogou muito, né? Jogou demais. O Romero marca muito. Agora não queima no pé dele, não. E ele não fica com bola no pé, não, cara. Eu acho que se o Cruzeiro... Se eles não decidirem a situação do Lucas Silva, ele não vai botar para jogar, não. É, eu perco. Porque fica ocupando o lugar de alguém, chega em Ju e vai embora, pô. Ele não decidiu mais. E ele não está sendo titular, né? Não, ele estava sentando aqui no Clássico, contra o... Ele jogou. Contra o rival e jogou o titular. É. Mas agora, com a entrada do... Isso é o que eu falo. A gente tem que entender bem a cabeça do técnico. É. Com a entrada do Marquinhos, Gabriel e do Rodriguinho, mudou, taticamente, o time do Cruzeiro. Ele não pode ter o Lucas Silva junto com o Henrique e o Ariel Cabral? Pode até ter em alguma circunção, pode ter. Mas não em todas. Porque esse pessoal todo que ele está colocando aí, vai para frente. Em alguma situação, ele pode usar aí. É, é isso aí. Apesar de ter dores... Pelo que você tem visto jogar, tanto o Rafinha como o Marquinhos Gabriel voltam para compor. Para compor. Você mudou a palavra, né? É, é o compor. É porque o caso é o seguinte. O negócio de compor ou não compor. O cara voltar para marcar é compor ou não compor. É, não. Ele tem que marcar. Eles voltam para marcar. E o Rodriguinho também no jogo de domingo. Você viu o jogo de domingo. Ele voltava. Eu tinha uma hora que ele estava na cabeça de área, tirando bola de escanteio do time dele lá, ué. Mas é que... O mano não deixa time. Até o Fred estava dentro da área tirando bola. Mas o Fred, todo o descanteio, ele volta lá. Pois é. Ele volta lá para cortar a bola, né? Ele volta lá para tirar a bola alta de cabeça. Agora, vamos... Depois a gente vai dar a escalação do provável time para domingo contra o América, né? Esse jogo, o torcedor do Cruzeiro tem que ir, tem que fazer a festa lá na Independência. O antigo estádio do Raimundo Sampaio, né? Lá do Raimundo Sampaio. 7 de setembro. 7 de setembro, né? Eu joguei muito naquele campo lá, quando era Raimundo Sampaio. Depois passou para o filho dele, esqueci o nome do filho dele. Então, é o seguinte, olha, segunda-feira teve a reunião lá do Cruzeiro, do Conselho Deliberativo, que foi aprovado o empréstimo, o Cruzeiro está à procura aí num banco inglês de 300 milhões. Esse empréstimo, o que é? É para fazer, para pagar as dívidas que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem muitas dívidas com várias empresas, clubes, empresas, fornecedores, empresários, FIFA e clubes. Então, o Cruzeiro vai fazer isso tudo, pagar todo mundo, pegar esse dinheiro, pagar todo mundo e vai ficar devendo somente ao banco inglês. Isso não quer dizer que 300 milhões vai dar para pagar a dívida toda, não. Não vai dar, não. Só o Profute é de 278 milhões. Só o Profute é de 278 milhões. É, 278 milhões. Tirando o Profute, o Cruzeiro deve 278 milhões. É, mas a dívida do Cruzeiro, essa dívida de 270 mais ou menos, é imediata, quase que imediata. E pode ser negociada com o pagamento da lista também. Isso aí, pode ser negociada. E o Cruzeiro ele deve ainda mais uns 200 e pouco aí de outras coisas. Então, dava 400 e poucos milhões a dívida do Cruzeiro. Então, essa dívida... Não, mas é isso que eu estou falando. É 280 que é imediata e 170 do Profute, que dá 450. E isso aí. Então, tá. Então, é isso aí. É isso aí. Então, o que o Cruzeiro vai fazer? Vai pagar somente o banco, ficar devendo especial. Tem uma carência de um ano e seis meses para começar a pagar a primeira parcela. A primeira parcela, essa dívida vai ser dividida em sete parcelas de 52 milhões e 300, de seis em seis meses. De seis em seis meses, tá? São semestrais essas parcelas e com o juros... O importante disso tudo é os juros. Juros bem baixos. Sete de 50, 350 milhões. É, mas é isso, os juros. Mas já tem os juros aí? É, lógico. Agora não, peraí. Os juros só estavam em 74. É, 74. O que o presidente falou que vai tentar junto com o banco, porque ele vai ter essa carência de um ano e seis meses. Esse ano e seis meses, o Cruzeiro vai tentar congelar esses juros. Tá tentando que vai se fazer parte. Porque se você pegar um ano e meio de carência, mas com menos juros, ele jura com o oposto. Nós lutamos no colégio e todo mundo sabe disso. Pois é, mas tem um outro problema aí que é o seguinte, a dívida em euros. A dívida em euros. A dívida em euros. 70 milhões de euros. É, 70 milhões de euros. Só que o Cruzeiro, o que que fez? Fez um acordo com o banco, mesmo que a variação da moeda sobe ou desce, vai manter. Vai manter, vai ser congelada. Ela é congelada. É red? Como é que chama? É red, é isso mesmo. É red mesmo. O banco é inglês? É, o banco é inglês. Vocês teriam informação assim que o que forçou o Cruzeiro a fazer esse empréstimo foi muito a dívida em relação à FIFA? Foi a FIFA, a FIFA e a, o que não é bem a FIFA, a FIFA o Cruzeiro podia até negociar, mas o mais é os tributos, os impostos. E outra coisa, a FIFA corre muito risco, né? Corre o uso de ser rebaixado para a segunda divisão. E outra coisa que a diretoria analisou e foi muito inteligente, é melhor se eu devo você, devo ele, devo ele, devo ele, você é um de dois, três, devo, já te devo muito, muito. É, corto ele. Cada um juro. Cada um juro diferente, é um só e pagar um juro só. E o juro de 0,80, mais ou menos, 0,80 ao mês, entendeu? No Brasil ele paga 1,5, quase 2, dependendo da instituição, quase 2%. Com o dinheiro na mão, você vai negociar. Ele vai negociar a vista. Negociar vai diminuir também. É isso aí. E parece que vai ser criada uma comissão de conselheiros também para ver se esse dinheiro está diretamente ligado para eles, né? É, que vai ser para pagar as dívidas mesmo. Foi a garantia do que eles dão. Pegar e desviar o dinheiro. O que o presidente garantiu foi que esse dinheiro vai ser para pagar as dívidas. As dívidas. E a garantia que o banco pediu, que esse banco é o seguinte, ele analisou o Cruzeiro Esporte Clube. Pela análise que ele fez, o Cruzeiro está entre os cinco maiores clubes da América do Sul. Ele que fez. É, o banco é que fez esse levantamento. Então, o Cruzeiro teria crédito com ele nessa situação, porque o nome Cruzeiro é muito forte na América do Sul toda. E aí, o que ele fez? Ele vai emprestar para o Cruzeiro o dinheiro e não pediu o banco, não quer imóveis nenhum de garantia. Não quer imóveis nenhum de garantia. Ele quer recebíveis. Ele quer recebíveis. O Cruzeiro vai pagar isso. Mas eu vi uma entrevista do Sertinho, que é... Eu nem sei qual que é o cargo. Diretor-geral. Ele falou que está... Aí, quando acabou a reunião, eu não lembro a que rádio que foi entrevistou, ele falou assim, ah, que agora não precisava da aprovação dos conselheiros. Ele... É, eu vi também. Que o Cruzeiro foi transparente fazer isso, mas que não precisava da aprovação. Não precisa mesmo. E que... Mas que esse empréstimo está 80% garantido, mas ainda não está 100% garantido. Não, é... Porque precisa assinar, né? Tem que assinar, tem que assinar. Mas aí... Tem que assinar. Quem está olhando isso é o Flávio. O Patrocínio Master, né? Está certo, está certo, mas eu acho que até agora... É, o Patrocínio Master está lá e ainda tem que bater o martelo. É, o Patrocínio Master está esperando, eu vi, está aí ontem, eu ouvi ele falando, só está esperando qual o produto que vai ser lançado na assinatura do contrato. Do banco. Do banco. Do banco, é. Qual que vai ser o... As contas que o Cruzeiro vai ter que abrir, se vai ser seguro de carro, se vai ter financiamento de carro, então eles estão decidindo o que vai ser. Mas, gente, está fácil, bota os três produtos aí. É, mas deve ser cada ano um contrato de três ou quatro anos. É, um contrato grande, mas é um... Não, mas se você botar tudo, o cara pode comprar carro. Eu patrocino, o Cruzeiro tem um fixo, 15 mil, 15 milhões, e mais variável, dependendo da torcida do Cruzeiro. Eu assino o contrato, eu estou lá fazendo a minha. A conta, né? Eu também. Isso aí, olha, então, três... Ou você também, sem tarifas, sem nada. Ou você também. Eu tenho certeza. Quando vai transferir o ouro dele, estou aqui na França, vai da Suíça, vai da Suíça para a cara dele. Mas acho que o torcedor vai entender. Vai entender. Assim como o sócio, o torcedor, que vem aumentando consideravelmente, eu tenho certeza que, no momento do lançamento, o torcedor vai aderir e vai fazer bombar isso aí. Mas você está falando desse negócio do Serginho. E eu disse com ele. Nós fomos embora juntos. Eu e o Serginho na hora. Foi a rádio... 98? É 98, né? Eu não sei o que rádio. Eu estava com os meninos, o Guilherme. Aí eu fiquei conversando com o Guilherme. O Guilherme Pio. Ele estava subindo e nós estávamos descendo. Eu e o Serginho. Aí, nós fomos embora. Eu fui embora. O Serginho pegou e deu entrevista para ele. E eu acho que é um momento muito importante que, mais uma vez, o Cruzeiro vai estar em todas as competições. E o sabedor disso que o Cruzeiro fez, eu vi ontem uma reportagem que o Santos e o Fluminense estão fazendo a mesma coisa. Interessante também. Vão fazer a mesma coisa que o Cruzeiro. Isso é bom. Eu vi o Corinthians, né? O consultor de... Corinthians é fácil. Corinthians, Cruzeiro, provavelmente Santos e... Fluminense. Fluminense. Corinthians pegou direito para pagar dinheiro. Não, a mesma coisa que... Não, o processo, não. Ele pegou dinheiro, não. Ele fez um patrocínio com o BMG e... Não, eu estou falando do banco, não estou falando desse dinheiro, esses 300 milhões. Ah, tá, dá dívidas. O Santos e o Fluminense estão querendo fazer a mesma coisa. Pegar o dinheiro total para pagar as dívidas. Para pagar as dívidas. É, mas é uma maneira que o... Depois eu vou trazer o Flávio, que é o diretor financeiro do Cruzeiro, para ele explicar bem direitinho. Ele domina muito bem essa área da finança. E ele que está à frente desse empréstimo, ele que está olhando tudo. E isso tudo, Eduardo, está acontecendo sem querer... Você está fora do que eu vou falar, tá? É a própria segurança jurídica que o governo atual está dando e o pessoal está confiando. Não vai ter quebra de contrato, tudo que acontecer está legitimado nas leis, o negócio todo. Você está falando isso aí, mas o que o Carinho está falando tem um fundamento, uma coisa impressionante. Muito. Você sabe por quê? Porque na hora que o presidente, o Wagner, estava falando lá, ele falou assim, isso tudo, gente, esse empréstimo está saindo tudo isso por causa do efeito Bolsonaro. Claro, gente. Ele falou isso. Não, agora. Você falou... Essa queda do dólar está por causa do quê? É o pessoal confiando no investimento. Na hora que você falou, ele falou lá. Eu lembrei na hora que o Wagner... Ele me ligou e eu dei essa instrução para ele. Você falou... Então, olha, é isso aí, torcedor. Vai acontecer agora o patrocínio máster, né? O projeto deve fechar dentro de uns 15, 10, 15 dias. Eu falei semana passada. Será que é estudo? Eles falaram em dois meses, né? É, não, dois meses, não. Mas já passou muito tempo. O empréstimo de 300 mil horas. Não, não, eu falo para o patrocínio máster. Ah, não, é. O patrocínio máster que é agora. Eles falaram que é até amanhã, né? Que era no final dessa semana, né? É, acho que mais uma semana aí, deve, porque tem muita coisa para fazer. Vai ser... Como é que vai estar escrito aqui? Diz demais. Diz demais, é. Não, é... Dependendo do patrocínio, do produto. Diz demais, é uma conta de conta. É isso. Mas tem financiamento de carro, tem seguro. É coisa de banco, né? É produto de banco. Então, é... Vamos ver o que eles vão colocar. É bom a gente saber que o clube está no caminho certo, né? Dentro de campo, você vê essa dificuldade da gente de escalar aqui, né? Como torcedor. E aí você pega patrocínio, pega o Cruzeiro tentando amortizar essas dívidas todas, quitar, zerar essas dívidas. E ainda não falando do David, não falando do Sazar, não falando do Daniel. Então, assim, é bom saber que o clube, além de transparência, vem caminhando bem. É, não, mas o que o Andy está colocando é importante, porque isso cresce o conceito do time, do clube, do Cruzeiro Esporte Clube. E o torcedor, o torcedor do Cruzeiro é a hora que a gente tem que falar. Eu sei que o torcedor tem que ajudar. Tem que ajudar. Já contei várias vezes aqui que o Internacional de Porto Alegre, a colônia do Internacional de Porto Alegre, o torcedor aqui, é uma coisa absurda. Eduardo, mas a torcida do Cruzeiro não pode, né, Alexandre? E você sabe disso que a gente vai no campo ainda ou coisa. A torcida do Cruzeiro sempre ajudou, cara. Você vê que teve uma época nos sócios torcedores, nós chegamos a ter quase 90 mil sócios torcedores. Não, eu sei, eu estou falando é para ajudar agora. Ah, não, não, não. Eu estou falando desse negócio do banco, por exemplo, um banco digital aí daqui de Belo Horizonte, de um rival aí, todo cruzeirense que for lá, o do Cruzeiro, que o patrocinador do Cruzeiro vai oferecer as mesmas coisas, sem tarifa, sem cobrança e tal, vão transferir desse banco. E aí é digital, não precisa de plano, não. Então, esse banco aí que é do rival aí... Vamos continuar esse assunto depois, vamos falar dos nossos parceiros que nos ajudam a levar a esse programa, para você, telespectador, para você, torcedor azul, para você, torcedor de outros clubes também, tá? Vamos falar ali da sorveteria Guilato. Gelateria Guilato, eu esqueço sempre o ato falho. É gelateria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritiz. Olha, o açaí lá é simplesmente maravilhoso. A matéria-prima vem toda lá de Belém do Pará, pessoal. Vem lá de Belém, do Pará, um dia eu estava lá conversando com o Guilherme Ajá, que chegou um caminhão lá, vindo de Belém, cara, motorista lá, desceu, um cabecinho meio roxo lá. Um cabecinho de açaí. Um cabecinho de açaí. Um cabecinho de açaí. Desceu e desceu, eu ouvi descendo açaí, matéria-prima toda do Belém do Pará. E a gelateria agora está lá na gelateria Guilato, a vinda da Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritiz. Eu já prometi isso aqui, eu esqueço a semana toda de pegar o novo filme lá da gelateria. Vocês vão ver que maravilha. Alexandre viu, né? Alexandre postou lá, eu vi que o Alexandre postou no negócio dele lá. Onde você viu? No Instagram. No Instagram, ele viu lá no Instagram e colocou. Pois é, isso é que eu tenho que fazer e mandar, mas o problema do tempo que não está dando, viu, carinho? E vou falar também da Elive. Lá da Elive, lá do nosso amigo Wander Lúcio. Wander Lúcio? Wander Lúcio, Elive. Olha lá, 993576880. Você que vai fazer um evento, casamento, batizado, aniversário, festa de criança. Vai gravar o nosso programa ao vivo agora? Vai fazer o nosso programa ao vivo em alguns restaurantes aqui em Belo Horizonte. Nós vamos fazer o programa ao vivo, hein, pessoal? É, em alguns restaurantes aí. Viu o Mário do Rancho Fundo? Meu amigo, o Mário lá do Rancho Fundo. Vamos falar. Já temos um restaurante interessado. Também. Então, depois a gente vai conversar, tá? 993576880. Tá certo? Wander, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa do Cruzeiro. E falando dos prováveis times pra domingo contra o América Mineiro. Rapidinho, é pá e bola. Voltamos já, já. Ser sócio do futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale 12 reais. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de 12 reais. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. Vocês?